E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal e dessa vez estamos aqui porque, bem, alteraram já, aliás, trouxeram de volta o monstro que tinham retirado e o Tusker, né? E trocaram de nome também e trocaram de aparência e, bem, deixa eu ver aqui. Mano, na real, na real, assim, ele é meio, assim, eu já vi esse treco em algum lugar. Hellboy, você tá um pouco diferente. Parece o Hellboy, velho, na moral. Parece muito o Hellboy. Mas, beleza. É... Eu não sei o nome disso aqui, é Gaurila? Deve ser Gaurila a pronúncia, não sei. Eu botei em inglês e ele continuou do mesmo jeito, então, assim, em inglês e em português é isso aí. Então, ou não traduziram ou é isso mesmo, né? O Tusker, então, sumiu, né? Foi pra casa do caramba, o elefantinho ali ficou extinto. E a gente vai ver como é que funciona esse herói aqui agora e também ver se mudou alguma coisa no set, se mudou alguma coisa em geral, certo? Então, vamos matar o level 5 também e, antes de começar, não deixa de clicar no gostei, não deixa de compartilhar e de se inscrever no canal. Passa aí na descrição. Também tem um link da Twitch, então, passa lá pra poder seguir as lives que a gente faz todos os dias. Também tem o Instagram, então, clica lá que a gente posta coisas aleatórias. E tem um botãozinho vermelho aí de se inscrever, que... Bom, já falei, mas clica de novo. Não, se você acerta o igual, não clica não. E... É isso. Vamos pro vídeo! Galera, agora a gente tem parceria com a Kodashop. Então, se você quer comprar via boleto um pacote, alguma coisa assim, é só você acessar o site que tá na descrição e escolher qual jogo você quer comprar. Por exemplo, Lost Mobile é só você clicar aqui no jogo, colocar o seu IDGG que você consegue lá no jogo e colocar também quantos diamantes você quer comprar e pagar aqui na opção de boletos. Bom, galera, é o seguinte. Mano, isso aqui tá muito Hellboy, tá ligado? Mano... Se eles tomaram o copyright no elefante... Sei lá, sabe? Assim, mas eu não sei, na real, assim, se vocês me perguntarem o real motivo que saiu o outro lá, muita gente falou que foi copyright, outros falaram que era problema de alguns países, porque o elefante era sagrado e aí mataram elefante, não sei o que, diabo a quatro. Eu não sei, eu não sei o real motivo, não sei mesmo. Então, assim, não sei. Então, quem souber, deixa nos comentários. Outra coisa. Ahn... A Prima Dona de Líder. Maravilhoso, maravilhoso. Isso aqui é muito bom pra trollar, velho. Na real. É... Você bota aqui e o pessoal fica... Meu Deus do céu, você tá batendo. Muita gente da guilda, você abre a equipamento, o pessoal fica... Você vai bater mesmo com o Prima Dona. É, pra poder curar as tropas na hora que bater. Mais ou menos isso aí. E vai, tá ligado? A galera fica meio puta. Ahn... Nessa brincadeira, deixa eu ver aqui se virou infernal. Não é literal de pesquisa, velho Meu Deus do céu, não veio um de caça Eu tava esperando de caça justamente porque eu queria matar o level 5 Vamos dar uma olhada no set se mudou alguma coisa Do elefantinho aqui Aqui e aqui Mudou alguma coisa? Não, não mudou nada, assim Eu acho que o equipamento Teve uma leve alteração, velho Teve uma leve alteração de design Se eu não me engano Se eu não me engano teve Se eu não me engano teve uma leve alteração Deixa nos comentários aí se você sentiu Se você, sei lá, notou alguma coisa diferente Eu acho que teve Porque assim Eu acho que tinha um elefantinho aqui, né Não sei Tô nessa dúvida Tô nessa dúvida Mas assim, os bônus continuam os mesmos Então o ataque de cavalaria ainda é 35 Então é igual a uma taça Pra infantaria e pra atirador Você faz a taça Pra cavalaria você faz esse item aqui Nos acessórios Então é, é isso daí Na mão boa temos o machado O que não é tão legal de se fazer Se você já tem o A clava No mítico Então não faz muito sentido A perna Não faz sentido você fazer Porque é item raro E não é tão bom E o peitoral você vai fazer Só se você tiver no início do game Pra poder brincar Já falei isso no último vídeo Mas quem que estiver clicando só nesse aqui agora Vai saber Então Dá pra fazer o peitoral só ali Como um O início de game mesmo Pra poder se brincar Aqui galera Deve ser Olha rapaz Aí vai vir arrasador Ah não, canhoneiro Canhoneiro eu preciso Eu preciso de todos na real Vamos Dar um hit primeiro Pra ver aqui qual é Da 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 B.O. Não tem nenhum tanque Deixa eu dar uma lidinha aqui Se continua a mesma coisa Focará no que tem mais HP Esmagando todos os heróis Numa grande área Saia do raio Divisão E ficará atordoado Usa a magia pra derrotar Esta beixa colossal Beleza Pode ser Se isso aqui der um hit Lá de Sei lá 70 Não Isso aqui não tá legal 50 não é legal não Então Vou tentar mais outra composição aqui Hum Tira isso daqui E Vou tentar Talvez Aqui eu tô tentando galera Só mesmo Não 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 imita o que tá aqui Porque com certeza tá errado Né Assim Obviamente deve tá errado Eu só Eu não lembro o que eu usei da última vez E Como ele sumiu logo na sequência Eu não faço a menor ideia Do que Do que usar nele Até no normal Então É Não sei Vou usar o O Brotherzinho aqui Pra ver se vai Senão eu vou colocar a cavaleira Não Cavaleira é mais pra físico Então Não seria ele também Eu posso tirar esse e esse Botar então Um de cura Esse de cá E colocar o Goblinzinho Pra ver se vai Será Nossa senhora Muito ruim o hit Tem algo muito errado Vai focar em quem tem mais HP O que isso significa O que isso significa Significa que eu preciso ter um herói Com HP Ou significa que eu preciso que nenhum herói tenha HP Ou significa que eu não sei o que significa Eis a questão Eis o melhor Cadê a cavaleira rosa 75 Já começou a melhorar um pouquinho Então Temos ali a cavaleira rosa Talvez a primadona aqui Vem a primadona Primadona vai sair Não foi legal Tá vendo primadona Você Eu coloco você de avatar Você não me dá sorte É o trapaceiro Vai sair trapaceiro Eu tento colocar ela De avatar Ela só caga Toda vez que eu tô com ela de avatar Ela caga no Paranauê Pergolido Aí não dá não É Vou usar essa composição mesmo aqui Não tá das melhores Já tô com 6 hits Tô tirando 1 Mas também não tá Não tá daquela coisa ruim Então eu vou ativar aqui já o presa E botar Um bônusinho de 20% Não é 25 aqui Tem uns 38 Dá pra utilizar Maravilhoso Né O servidor já deu aquele Vardeiro Vai lá falou Obrigado servidor Volta Tá bom Obrigado Ativou bônus? Não né Não Pronto Ativou agora Né Não Tá tão legal não Já tá com 20 e tanto Tá com tirando 2 Meu Deus do céu Jesus Deu um miado ali Então foi 13 e pouco Mano ele é pior do que um garganta pra caçar Eu hein Não calma aí Vou dar uma olhada Calma aí Bom galera Eu fui olhar meu próprio vídeo Pra saber com o que eu tava hitando Da última vez Porque Sério Que hit ruim Jesus Então Vou tirar isso daqui Vou colocar o de cá E eu nunca ia acertar Na real eu nunca ia acertar mesmo Então Ainda bem que eu fui olhar Tira daqui Bota A de cá E por que eu não pensei da bruxa onírica Desde o começo Eu sempre uso a bruxa onírica Tipo Mega larva Essas coisas Eu sempre uso E tô Sei lá É o horário Tô Sei lá Gravando isso aqui 6 horas da manhã Então É Não tá dos melhores Deixa eu ver se é isso aqui É isso aqui Se ele for igual Igualzinho Ao outro Nossa Senhora Igualzinho mesmo É isso daqui galera Então Pelo menos Pro level 5 Deve ser essa formação Tanto Era pra O Tusker Tanto É pra esse Deixa eu ver aqui Qual é o nome mesmo Que eu esqueci Galrila Que a gente vai apelidar de Hellboy Então Praticamente galera Você pode utilizar Essa formação Óbvio Não sei a formação Free Não faço a menor ideia Então Não sei Eu acho que tirando aí Botando um Goblin No lugar Também acho que funciona Deixa eu ver Um Goblin no lugar Desse aqui A Bruxinha Eu não sei Por qual substituir Mas o resto aqui Acho que Deixa eu ver Ah não Não dá Realmente eu não sei Não sei Aqui Aqui Vou voltar ali Vou voltar pra minha composição Tá dando bom Encher a barrinha E dar full hit mesmo Só vamos né Nessa hora da manhã Não é hora Pra ficar Tá aparecendo 7 horas ali Tá aparecendo 7 horas ali Mas é o O Bulli Stacks Drop Veio Nada Nada Sim Ele Eu tô juntando Os baú ali Do zodíaco Então Eu vou pegar ali Eu vou até abrir Pra poder ver se O drop é bom ou não é Eu vou mostrar até pra vocês Acelerador Preciso Comida Também Dois lendários Mas isso aqui Acho que não é o raro Acelerador de 24 horas Meu Deus Aí sim hein pai Aí sim Poderia vir aquele lendário Daquele negocinho Sacanagem Poderia Mas não veio É Não veio E Vamos olhar aqui Se a gente consegue Pelo menos Uns baúzinhos Do Aqui ó Nossa Já vi Um level 5 Juntou a parada Porque eu tinha pego O que Sei lá Eu tinha pego Pouco Até Então Abre aqui de vez A gente pegou No vídeo De mais cedo Eu tinha dito o que Que No mínimo Você pega 20 Com aqui no bi Até porque Se você for muito azarado Eu abri No vídeo 3 Aliás 2 E veio 3 Agora eu abri mais Os outros 18 E veio mais 56 Ou seja Peguei Só naquele de caça 60 Ainda assim Não tá nada legal Porque 60 vezes 60 Dias Vai dar 3.600 Ainda não dá pra fechar o herói Então É Nem perto Bom É isso galera Eu só quis mostrar Que remasterizaram aqui O Monstro Então Tá diferente Mas Assim Eu já vi esse brother Em algum lugar Sério Assim Esse bonequinho em si Não sei se foi no início Do Lords Então Deve ter sido Em algum evento No início Tô brincando que é Hellboy aqui Mas deve ter sido No início do Lords Deve ter visto Alguma coisa assim E É isso Eu já Já é Aparente A aparência dele Nomeia estranha Então Devo ter visto No começo do Lords Em algum evento Que tinha antigamente Tem um cara de monstro Que Tinha no início do jogo Assim Em eventos Que ainda não Não apareceram Então É Se prepara Fica a dica E é isso Um abraço a todos E até o próximo vídeo Galera Valeu Falou Fui Fui